Outro indício da sofisticação da guerra no mundo oriental, o uso de roupas à prova de fogo. Isso foi reconstruído com base no manuscrito de São Petersburgo. Começamos por baixo com uma única túnica de seda. A seda é a prova de fogo e até hoje os pilotos de Fórmula 1 usam seda debaixo do macacão. Em cima temos uma peça alcochoada. Os guerreiros ocidentais da época chamavam de Aketon. Do árabe ao ketum, que significa estofado com algodão. Mas a peça-chave está em cima de tudo. Uma túnica de lã à prova de fogo. Na verdade, à prova de substância química. Similar aos trajes de guerra nuclear e biológica usados pelos soldados nos campos de batalha hoje em dia. Mas qual era a eficácia dessa forma de proteção? Utilizando materiais originais, fizemos o teste. Para mim o mais interessante é que não há nenhuma marca de queimado e nem está quente aqui dentro. Os doctores acompanhados Tibetan são oferecidos. Deixando-se. F conhecemosanzundo. Deixando-se. anotipura.